Agora acabaram de postar no Twitter aqui o Bloxy News Como eu falei no ultimo video Falei sobre a venda do Red Player 2 E o Bloxy News confirmou Que o Roblox confirmou O evento que vai lançar É confirmado que vai lançar Só que aqueles itens não foram nem falados Nem citados pelo Bloxy News Eles falaram sobre outro item Que é esse que eu vou estar mostrando agora E eu estou sem teclado então Esse vai ser o ultimo Quer dizer, sexta-feira eu vou comprar um novo teclado Eu vou ficar quinta sem postar video Mas tudo bem Aí ó, aqui o Bloxy News falou Um lugar relacionado com o Red Player 2 Red Player 2 né O evento acaba de ser descoberto Dar a você um item grátis O Bloxy Catalog Que é o item né Aqui ó Tá vendo aí você vai Dizer como que você ganhou Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer É porque eu sou vídeo-star Brincadeira É porque você Assim que você entrar no mapa Você vai ganhar duas badges Você vai ganhar duas badges E vai ganhar um item E eu estou sem teclado Então por isso que eu estou parado aqui ó O Marcelo está aqui ó O Marcelo, ele deve estar gravando Mas ó Ó Aí Eu estou sem teclado Então desculpa aí Mas ó Aqui está o mapa Quando você entrar você já ganha um item E tem um bocado de coisa ó Tá vendo? O evento vai começar Pera aí Deixa eu mostrar o Twitter aqui de novo pra vocês ó Pronto ó Ó Cadê? Aqui ó E dá a você um item grátis Quando você se inscrever A descrição no evento Afirma que o evento provavelmente Começará Dia 23 de novembro Dia 23 de novembro é que dia? Vamos ver aqui ó 23 de novembro É Segunda-feira Nossa que Que ruim né? Af Dia 23, segunda Pior dia da semana Aí lançou aqui O evento ó O Roblox confirmou O que que é isso? Esse lugar foi descoberto Olhando a textura Do item gratuito Do livro misterioso Código binário Esse daqui é código binário Depois eu vou tentar traduzir esse código binário aqui Pra mostrar aqui pra vocês hein ó Aqui é o livro É o link do livro A mesma coisa Não, ali é a textura ó A textura Eu não sei como que eu vou traduzir isso daqui ó Acho que tem traduzido todo o código binário Bora precisar aqui ó Ah Esqueci eu tô sem teclado Mas ó Aí Aqui tá o item né Ó Então Olha eu vou aqui no meu perfil do Roblox ó Esse item aqui você ganha Você ganha duas coisas grátis que eu vou mostrar Você ganha essa camisa do Red Player Two E ganha esse chapéu aqui Do Red Player Two ó Que é o Book misterioso Você ganha dois itens de graça Aqueles itens lá que eu falei pra vocês Não foram citados Não foram citados Vai ser do Red Player Two Não falaram sobre nada Aí eu quero ir no RBX Leaks Deixa eu ver se eu Se eu consigo Isso Consigo Aí ó Vamos ver se já vazaram aqui ó Não vazaram ainda não Mas Mas já lançou os itens aí Ó Tá vendo Lançou esse chapéu aqui ó E lançou Aquela camisa lá Ó Tudo de graça quando você entra Você ganha duas bed E ganha os itens Ó Como vocês estão vendo aqui ó Ganha essas duas bed aqui Tá vendo E ganhei os itens Então é bem simples aí Pra você tá ganhando E entra um certo discord aí Mas então Lançou aqui ó O O item E o Monter Tá aqui na minha frente Vou lançar também Se você quiser essa camisa aí Tá lá no grupo da família ET do Roblox E aqui é o mapa né Esse daí é o mapa O John ali com o negócio do Red Player 2 Ó O cara ali com o negócio Eu vou equipar isso aí depois Mas lançou aí ó O Red Player 2 Ó O mapa muito Ficou muito legal E sim É confirmado que vai lançar Já confirmou Já lançou o mapa Já lançou tudo Provavelmente vai ser um evento ao vivo Não sei se Porque não tem Ponte Down né Que é aquele negócio Que conta o tempo Então acho que não vai ser Evento ao vivo Mas Mas Vai ter né Um evento E Deixa eu ver se vai Ou não Não vai ter mais item grátis É só um ó Cadê Aqui ó Aqui ó Desco Esse evento acaba de ser descoberto Que dá a você Um item grátis Tá vendo Só dá um Não dá mais Tá Já falaram aqui que só dá um Mas Mas então esse daí foi o vídeo Foi só um vídeo bem rapidão aí Pra gravar você Olha o marshmallow ali Tá todo mundo entrando aqui Mas é isso aí Foi isso aí E fui Deixa o like se inscreve hein Tchau 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 Tchau